E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, eu tô com o J810M E o mesmo, não está funcionando o alto-falante Vou mostrar pra vocês aqui como resolver o problema do alto-falante dele, tá galera? É o seguinte, gente Por baixo aqui desse aparelho Ele tem um flex, tá? Esse flex aqui, ó É esse flex aqui, daqui é o alto-falante Esse aqui é o flex Por baixo dele tem dois conectores, igual a esse daqui, tá? Igual os dois conectores, igual a esse que conecta no flex O que que acontece, gente? Com o tempo ele pode entrar a umidade, oxidar E esse conector, ele acaba pegando oxidação na ponta dele aqui Não transferindo, não transferindo contato pra esse flex aqui, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, retirar a placa, né? Desmontar o aparelho, retirar a placa Desconectar o flex da bateria Arrancar esses dois parafusos aqui, ó Deixa eu focar direitinho Esses dois parafusos, um aqui embaixo E outro aqui em cima, tá? Retirar a placa, vocês pegam e usam óculos ou propílico Uma escovinha Vão pegar a escovinha e vão passar aqui assim, quer ver? Jogam o óculos ou propílico na escovinha e vão fazendo assim, tá? Vai fazendo assim e vai limpando Feito isso, você faz neste contato aqui e no flex Só que é por baixo da placa, tá, gente? Eu já fiz, então vou fazer de novo Aí o que que vocês pegam e fazem? Pegam e nesse contato vocês vão raspando assim, ó O cobre dele Porque aqui embaixo, porque ele tem um cobre Igual este daqui, tá, ó Desse jeito certinho aqui, ó Mesma coisa Ele tem esse cobre aqui, gente, ó Vocês vão raspando ele aqui assim, ó Vão raspando, vão raspando Até tirar toda a umidade do conector, tá? Vocês recolocam o conector da bateria Colocam a placa no lugar, tá? Colocam o parafuso, os dois parafusos E fecham o aparelho, tá? Olha certinho, está tudo no lugar Corretamente Pega, fecha o aparelho Tá? Primeiramente aqui a parte de baixo Pronto Aí Fechou o aparelho Recolocam o touch no lugar Tá bom? Touch aqui, ó Recolocam o touch no lugar Colocam os parafusos E fecha ele Esse aparelho é mais fácil Para arrancar o touch, tá, gente? Primeiramente Vocês abrem na parte de cima Aqui, ó Jogam o álcool isopropílico Na espátula Bem pouquinho E vai abrindo ele devagarzinho Aqui, ó Ele tem bem pouca cola no aparelho Tá? A cola é muito pouca Tá bom, galera? Espero que tenha ajudado vocês aí Não... É... Deixe seu like, gente Se inscreve no canal Vocês pegam e fecham o aparelho, tá? Não esquece de colocar os parafusos certinho, tá? É... Então, é isso, tá? Por enquanto é isso, tá, gente? Se alguém precisar de alguma coisa aí Só mandar um... Só escrever aí no comentário do vídeo Que eu vou estar respondendo a todos Fiquem com Deus E se inscrevam no canal Tchau! Obrigado.